Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te adoramos. O poder é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te adoramos. Nosso reis e Senhor, te adoramos. Nosso reis e Senhor, te adoramos. Nosso reis e Senhor, te adoramos. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Se adoramos. Pra te adorar, ó. Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó. Rei de Jesus Meu prazer É te louvar. Meu prazer É estar Nos atos Do Senhor. Teu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Onde flui o amor Onde flui o amor